Cais lotado, filas enormes e pessoas usando máscaras por causa do medo de se contaminar com H1N1. Temos pautado diariamente tudo o que está acontecendo de real sobre essa gripe H1N1 e todas as suas consequências. Só que alguns áudios de WhatsApp, algumas mensagens na internet sem procedência, sem nome, sem horário, sem você aí de casa conhecer quem é que está dizendo, tem circulado nas redes sociais e tem causado muitos problemas, não só para a rede pública de saúde, mas também para a rede particular e as pessoas ficam sem saber, sem saber em quem acreditar. E o que essas pessoas têm ouvido é de se assustar. Nos grupos aí de WhatsApp está falando que está morrendo muita gente e a mídia está escondendo. Que eu saiba, lá no HDTV morreram seis pessoas já essa semana com H1N1, suspeito. E aqui no Cais da Mendoeira teve uma pessoa também, mas não está sendo divulgado, só pela internet, só pelo WhatsApp. Essas informações são conhecidas na internet como fake news, ou seja, notícias falsas. Elas não têm procedência e causam o maior transtorno. Difícil é encontrar quem não esteja assustado com essa onda de informações mentirosas. E cheguei mais cedo, só para pedir um exame de hemograma completo. Assustados, até quem não está gripado, passa a usar máscaras com medo de adoecer. Onde você vai, você vai de máscara? Vou, porque estou com muito medo. Saindo do Cais Amendoeiras, chegando aqui no Cais de Campinas, a situação não muda não. Todo mundo muito assustado com tudo que tem sido falado. Olha aqui na porta, esse rapaz vende coco e também está usando a máscara. Está com medo da situação, amigo? Estou. Tem que trabalhar? Tem que trabalhar, tem que usar máscara para prevenir. Quando você escuta esses áudios de internet, você acredita ou não? Um pouco, um pouco é verdade. O hospital da criança, o médico que faleceu lá, no dia que estava de plantão, ele entubou três crianças com suspeita de H1N1. As três crianças faleceu, o médico logo em seguida, dois dias depois, foi entubado e faleceu. A enfermeira que estava com ele no plantão, foi entubada hoje e está na UTI, estado grave. O hospital desmentiu as informações do áudio e diz que nenhuma criança morreu com suspeita de H1N1. Já o doutor Luiz Sérgio estava de plantão na segunda-feira do último dia 26, sem sintomas de qualquer doença. E todos os colegas de trabalho estão saudáveis.